E aí galera, veterano noob trazendo mais um vídeo sobre as oferendas do Idis Seguinte galerinha, essa semana aqui eu tô colocando, pelo menos eu tentei colocar exatamente a mesma quantidade de itens que eu coloquei na semana passada Que foi quando eu ganhei aquele arcana da Lina, tá? O problema é que eu dei uma nubada e eu incluí um item a mais Felizmente esse item é um item comum, tá? Vou mostrar ele pra vocês aqui no final da lista Aqui segue a lista dos itens, caso alguém tenha algum desejo de ver, né? O que eu coloquei, tá? Vou passar o mais acima de todos, vocês sabem mais ou menos como é que funciona já Se tiver alguma dúvida pode olhar os vídeos anteriores A quantidade e qualidade vai tá aí na descrição do vídeo, como sempre eu tô colocando, tá bom? Mas pode ver já de antemão, porque muita gente pergunta, eu vou até antecipar isso Itens podem ser repetidos, tá bom? Por exemplo, Lina, eu tenho vários aqui, ó Quatro, cinco delas repetidos, tá? O Will Nero também é a mesma coisa Então, o único que eu me preocupei em não repetir foram os dois lendários Porque só eram dois, aí eu quis colocar diferente, tá certo? Mas fora isso Mesmo que Tivesse três, quatro, cinco itens Eu comprei o que deu pra comprar mais barato Tá? Então Eu não quis nem saber se era repetido ou não E tá aí, hoje é sexta Não que nesse caso agora, né? Sexta pela manhã Não sei quando você vai ver o vídeo, mas é sexta pela manhã agora Tô gravando aqui, tá? E o item que eu coloquei Foi essa belezoca Eu tava batendo um papinho Me distraí E cliquei com o botão direito E botei pra oferenda Velho, eu tô inconformado Porque Eu tinha colocado a mesma quantidade de itens da semana passada Eu queria ver se Por acaso gerava o mesmo resultado, né? Mas tudo bem, acontece Como é um item comum e como é um envelope Talvez ele nem seja contado aqui na Sei lá, no sistema deles lá Mas ninguém tem como saber isso Então Tô cruzando os dedos aqui Vamos ver no que dá Tá? Então tá aí Hoje a noite deve ser coletado E entregue os prêmios Assim que fizeram Assim que eles entregarem Eu Eu venho Terminar de gravar o vídeo Então Até daqui a pouquinho Fui, Mico Meus amigos Aqui Está o resultado dessa oferenda dessa semana Olha Mas que c**** Que c**** Que c**** Que c**** Que o pariu, compadre Que c**** foi essa que a Valve fez, bicho Que empresa de filha c**** Bicho Os caras mudaram o sistema Seja lá o que eles estavam andando Eles tão andando pelo menos metade do que era, tá? Mudou completamente Ficou uma porcaria Não tenho mais como dizer que vocês Deveriam participar Vocês devem participar Porque realmente não Eu acho que não compensa A menos que realmente você tenha sorte De dropar um set que vale alguma coisa, tá? Por exemplo Se em vez dessa b**** Desse mythical do lixo Ou dessa Desse lixo Desse mythical do furion aqui do Nature Se tivesse dropado Sei lá Um mythical do Pud Ou Ou do Daz Ou alguma coisa que valesse pelo menos 15 conto Já quebrava um galho Mas eu gastei cerca de 25 reais, tá? E acho que em valor aqui Eu não devo ter 10 Talvez Eu chegue em 10 reais Em valor Talvez Então, caros amigos Dessa música de funeral aí nos fundos Meu sinal de protesto Tô puta vida Eu desejo hoje Do fundo do meu coração Que essa Essa valve Toque fogo lá Mas todos os funcionários Mas eu nem lembro o nome do cara lá O dono lá Que 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 Filha da Doido É isso aí Tá Então Meu irmão Meu irmão Me dê só um revólver Que eu vou dar um tiro na cabeça Esse é um vídeo depressivo Não recomendo nem que você assista Se você tiver problemas Tem tendências de Suicidas Tá Meu irmão Eu não quero mais jogar dota Eu não quero mais viver Eu não quero mais participar De oferenda nenhuma A minha vida tá uma merda Caio até eu vou Dinheiro E foi isso que eu recebi O pior set do meu personagem preferido Isso é coisa que se faça Bicho Pelo amor de Deus Meu amigo Boa sorte aí Infelizmente foram poucas pessoas Que ganharam água que preste Boa sorte Pra quem for participar Nas próximas Eu não sei se eu vou Se eu fizer A oferenda Eu mostro pra vocês novamente Tá Então Desejei tudo de bom pra vocês Se quiser dar um joinha No vídeo eu agradeço Se quiser se inscrever no canal Eu agradeço também Mas eu tô muito puto Com a Valve galera Tô triste demais Então Bom restinho de fim de semana aí galera Tudo de bom E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto